Vai! Música Carina não canto com sorte, sou capaz de causar morte Batida forte para a cidade, este pedido é piedade Mas eles não estão a resistir, meu futuro está sendo fira Não vale a pena confundir, quanto menos você mentira Tudo que eu tiver é cumprida Começou a fabricação, como é que tu fica ação Futuro da população, a vida e deixe da visão Vocês são sua ligação, os dias resolverão Depois de reposição Música 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 Segunda vez, eu canto sempre pra vocês Apresento meu talento, as rimas que vem com vento De repente, não invento, meu pronto teu nem perigoso Tô de junho, não de julho Mas frente não passa barulho Mas sei que você quer conselho Deixa na vida como um coelho Chegou velho Cuidado, vou partir o espelho Já de joelho Por fim, essa dança gostosa Por fim, essa dança gostosa Vão me dançar, já chegou o verão Tô na estrada do salão Estou na mequem conspiração Che, já vou levantar a mão Vão me dançar, já chegou o verão Tô na estrada do salão Tô na mequem conspiração Vão me dançar, já chegou o verão Tô na estrada do salão Estou na mequem conspiração Che, já vou levantar a mão Vão me dançar, já chegou o verão Tô na estrada do salão Estou na mequem conspiração Beat, forte e falado Gravado em Angola, do Cicado da Praça Calma, calma, olha aí É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.